Minha povo, minha povo, minha outra povo, minha outra pessoa, 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 Grida a luz Grida a luz E outra dor Grida a luz Em amor, em amor, e ouve a dor, e a Deus, quando eu vou, em amor, em amor, e ouve a dor, e a Deus, quando eu vou, em amor, e ouve a dor, e a Deus, quando eu vou, em amor, e ouve a dor, E o da amor e a Jesus E o da amor e a Jesus E o da amor, e o da amor e a Jesus 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 E a Jesus E o da amor e a Jesus E o da amor e a Jesus E o da amor e a Jesus 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 E a Jesus